Atalho pra concorrência Foi você que não deu assistência Te dei amor e recebi carência Não vem me pedir pra voltar Quando eu me cansar Tá abrindo um atalho pra concorrência Foi você que não deu assistência Te dei amor e recebi carência Não vem me pedir pra voltar Quando eu me cansar Tá abrindo um atalho pra concorrência Música Atalho para a Concorrência Composição de Elton Mendes, Christian Ravel, Júnior Lopes, Rocine Duarte, Léo Japa e Wilson Lima